Um dos grupos muito importantes de peixes da América do Sul são os giminotiformes, que são os peixes elétricos. Tanto o poraquê, quanto as tuviras, os sarapós, os ituís, né, ituicavalo. Só que eles têm uma característica muito importante, eles são muito bons, muito bem adaptados a se esconder. Principalmente durante o dia, eles ficam enterrados na areia, ficam no meio das raízes das plantas, então a gente quase sempre não consegue pegá-los com facilidade. Só que existe esse aparelhinho aqui, que foi desenvolvido por uma equipe do Projeto Poraquê, Douglas Bastos, né, deixou esse com a gente, muito legal, valeu Douglas. E o que isso aqui faz? Ele lê os pulsos elétricos, né, de todas as espécies, e transforma em som. Então a gente consegue escutar onde estão os peixes elétricos. Então a gente vai fazer um teste aqui pra vocês. Então, olha só, a gente vai colocar na água e vem vindo que vocês vão ver como é que vai mudar. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver se tem algum peixe elétrico nessas folhas. Por enquanto nada, né, olha só. Vamos ver nessa areia aqui. Nada. Ó, isso aqui é um pulso elétrico. Joguei no pé daquela árvore ali, ó. E aqui, vocês podem ouvir, isso são vários pulsos, né, de um peixe elétrico. E depois que a gente começa a trabalhar, se eu vou perguntar pro Douglas, ele consegue identificar a espécie por esse barulho aqui. Cada espécie tem um pulso diferente. Olha só, se a gente bater peneira ali, a gente vai bater daqui a pouco, A gente pode bater, a gente sabendo que ele tá lá, Opa, ele até já foi embora. Aqui, ó, ó. A gente, sabendo que ele tá lá, a gente pode bater a peneira até pegar. Olha só. Muito legal, né? Você já tinha escutado um peixe elétrico antes? E aí a gente pode continuar. Então a gente sabe que ali vai ter um, pelo menos um, né? Aqui tem o... Aqui, ó, já fugiu. Ó, tá bem baixinho. Mas esse aqui é um pulso de outra espécie. Pode ver que ele é um pouquinho mais espaçado. Vamos ver se eu consigo... Ó. Bom, tá aqui, ó, nessas outras raízes aqui, ó. A gente já sabe que tem outro peixe elétrico aqui. Então a gente pode ir direcionando o nosso esforço pra ir atrás dos peixes elétricos. Ó. Ah, rapaz, vamos bater a peneira aqui, hein? E se tiver um poraquê, o maior medo da galera é o poraquê. O poraquê, ele tem um pulso diferente. É pó, pó, pó. Então se a gente jogar ali e saber que tem um poraquê, a gente já pode ir direto, né? Pra pegar o choque do poraquê. Ou evitar, né? É isso aí. Ó, aqui tá cheio de peixe elétrico. Ah, olha só que legal. Isso daqui tá bem em cima da areia. Filma aqui. Onde tá? Esse aqui, ó, é o pulso elétrico, provavelmente, dos Jiminy Run Fix. Tá bem na areia. Olha só. Que legal, cara. Pô, pega uma peneira aí, bora, bora bater. Vai dar certinho. Ó. Então eles estão enterrados na areia. Aqui, meu roteiro. Bora ver se vai funcionar, hein, Dunga? Vamos lá. Ó, aqui, ó. Rapaz, tem que dar certo, hein? Tem areia? É, ó. Onde tá ele? Pode pegar a areia, pega tudo. Ó. Isso são eles reclamando. Ó, ó. Olha que legal. Filma aí, Jones. Olha só. Tá aqui, ó. Dito e feito. Esses são os Jiminy Run Fix. Ó. Ó. Tá vendo aqui? Olha só, cara. Tem vários. Ó. É esse carinha aqui. Bacana, né? Esse peixe elétrico, ele é um peixe elétrico adaptado a viver enterrado na areia. Então eles ficam enterrados na areia. Agora com esse aparelho aqui a gente consegue saber exatamente onde eles estão. Olha só o outro aqui, ó. Filma que não vem de caetinha. Até porra. Ele tá reclamando. Esse aqui é o choque dele. Esse é o choque dele, ó. Choque não, né? O pulso elétrico dele, o campo elétrico que ele tá emitindo. Você viu que legal ali você enterrando? E lisa esse focinho pra se enterrar. Ó. Uh, muito legal. Massa, né? A gente vai continuar aqui pegando peixe elétrico de um monte agora. Mais uma vez, valeu Douglas. Douglas do Projeto Poraqueia deixou esse detector de peixe elétrico com a gente. Isso aí, moçada. Valeu. Bora pegar peixe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.